Meu coração está doendo Eu não te vejo No desespero Tu não acompanha o medo Não vá Meu bem não vá Meu bem não vá Ele está na área O colecionador que não dá espaços para concorrência No comando total Louro do rec Esse sim faz a diferença Não te trair Não te trair Meu bem não vá Confie em mim Como eu preciso de você aqui Comigo 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 Os pedaços diápolis Meu coração está doendo Porque tu Rorindo pro lado Eu não te vejo No desespero Tu não acompanha o medo Não vá Meu bem não vá Meu bem não vá Meu bem não vá Meu bem não vá Eu não vejo se eu sei Meu bem não vá Já não sei o que eu sei Já não sei o que eu sei O colecionador das quebradas de Muziápolis Louro do rec Esse sim faz a diferença Eu não sei o que eu sei Eu não sei o que eu sei O colecionador das quebradas de Muziápolis Confie em mim Como eu preciso de você aqui Comigo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri